Fala aí galera, hoje continuando aqui Red Dead Redemption Dead Nightmare. Galera, este aqui pode ser o último vídeo da DLC ou não, isso vai depender do meu progresso aí, do tempo de vídeo. Então nós vamos saber daqui a pouco. Aquela casa que está pegando fogo ali é casa madrugada, a gente vai ter que salvar este local. E depois liberar para a gente fazer a missão do estranho. Mas por enquanto está tudo pegando fogo aqui. Então o John Marson chegou, não, casa madrugada eu já salvei já. Eu já salvei a casa madrugada, eu tinha esquecido deste detalhe aí. Bom, deixa eu fazer uma coisa que eu não fiz no último vídeo, que era trocar essa roupa. Vamos ver aqui, Rancher Union... Não, vamos colocar o Rancher Clothing. Vamos, vamos colocar a roupa de Rancher aqui. Tudo a ver, era um fazendeiro aqui no México. Bom, não precisamos salvar a casa madrugada, então vamos fazer a missão do estranho aqui. Hummm, olá gatinha. Olá gordo. É o amor do bêbado com a puuu. Com a mamacita. Porque aí a casa madrugada era o puteiro. É, do outro bem. Do you think I like shooting women? You filthy, whore-mongering rich. Gracias, senhora, que estava vendo a minha tia, que estava meio desculpada. Olha quem apareceu. Olá, Mr Ricketts. Olá, John. Eu vejo que você está gostando de uma outra vaca no nosso pequeno resort. Algo assim. Bem, nós temos a sol, a sanda e a plaga que faz as pessoas se alimentarem. Come a pensar disso, isso deve se sentir apenas como a América para você. O que está acontecendo? Eu pensei que as coisas estavam calmer em México. Isso é calmer. O que é um pouco de canibalismo entre amigos? Desculpe-me. Então, como você está? Bom. Bem, além da minha esposa e filha estar se ligados, e tentar tirar a minha alma e tirar a minha corpo, e a toda a terra se tornando... É bom. É bom. Real bom. Você sabe, John, eu vivi uma vida longa. Eu vi essa terra quando era apenas a terra e a escrava. Eu vi missionários que se tornam as cruzes por Shaman, e que se tornam apenas as cindas de sua desculpação desculpação. Eu vi os escravos se tornaram a liberar e voltar a uma bondagem ainda mais confusante do que o que deixaram atrás. Caramba, você viu bastante coisa, hein, meu filho. Eu vi os malos que fazem o seu próprio bachalá no bucho, com os harems de maidens, e o cumprimento de homens como um esporte. Eu vi os homens que lutam com transigmas e normas, e o mesmo significado da existência. Nossa, eu não vou traduzir tudo isso. Eu vou se acender o pavio no lugar errado, velho. Você vai se explodir. Mas eu nunca, em todos os meus dias de nascimento naturais, vi ver qualquer coisa muito assim. Nem eu, senhor. Agora, se nós pudermos só conseguir algo que atribuiria esses bachalos, nós pudermos matá-los mais rápido e talvez retornar essa terra para o seu estado natural. Algum tipo de bachal? Exatamente. Eu acho que eu poderia saber como. E mais dinamite. Eu estou correndo muito baixo. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Obrigado, John. E se cuidar. Bom, o senhor Landon Ricketts está aqui. E a gente cumprimentou ele. Ele perguntou como o John estava. Então a gente precisa de Undead Bait e Dinamite. Eu só não sei onde eu vou arranjar isso agora. Será que tem alguma ideia aqui para ajudar? Bom, Undead Bait eu posso fazer, né? Eu só preciso pegar... Ah, eu já consegui fazer, já? É, eu preciso de Prey Poppy para fazer Undead Bait. Ah, tá. Eu fiz quantas? Nenhuma. Nenhuma! Yay! Bom, ele cumprimentou o John, perguntou como as coisas estavam. O John falou que estava tudo uma merda. Porque, apesar de ter conseguido a esposa e filho de volta, eles estavam amarrados querendo arrancar a alma do peito dele, né? Ah, mais ou menos assim. Torção livre. Ok. Aí o Landon Ricketts começou a falar que ele já tinha de visto de tudo no México. Menos esta merda do jeito que está. Então, ele quer salvar o México. E a gente vai ter que ajudar ele a fazer isso. E galera, aqui no El Matadero nós temos... Granadas. Granadas não. Dinamites. Então, a gente vai lá liberar. A gente passou lá ontem. Ontem, no caso. Que o vídeo saiu ontem. Nos vídeos das freiras. Ah... E ele tinha acertado. Depois eu vou ter que fazer Undead Bait que eu não tenho, cara. Eu estou meio bravo por causa disso. Preciso achar esses Poppy Prady's aí. Capaz que eu vou ter que... Sei lá. Vamos atropelar o cara aqui. Vamos salvar a cidade aqui. Vou deixar os Wrechers aqui, mano. Vou subir a algum lugar aqui. Espera aí. Não. Eu subi errado. Não. Vamos subir uma casa aqui. Bom, tudo bem. Vamos matar eles do jeito que dá. Vai. Vamos lá. Gastei bala à toa. Oh, não. Engraçado que eu tenho Undead Bait no meu cinto. Eu não tenho causado animal. Oh, droga. Porque sua ta TIMA vai em frente. Eu não tenho nada. Você está pegado de dano. sequer de dano. Eu não tenho nada. Eu acho que eu estava chegando. Especialmente. Eu não estou pegando bem. Eu não tenho nada. Aqui, ó! Ah, filha da mãe! Nossa, que vaca essa mulher! Ai, caramba! Nossa, mano, tá uma bagunça isso aqui, hein! Tudo bem! Tudo bem! Ei, gorda! A gorda sempre fica por último, né, cara? Acho que tem um cara dentro da casa que eu tinha visto ele. Ai, você mesmo, meu vovô! Morreu! E aí, quatro dinamites! Yes! Bom, a coisa foi salva, só que agora a gente precisa de... Bom, galera, então voltamos aqui pra New Wallstein no topo do mapa. Eu peguei um Fast Travel porque eu vim pegar Prey Pops, ok? Essas porcarias aqui do lado. Eu já tenho a Wild Feverfill, só que a gente precisa dessa... Prey Pops, eu só precisava fazer duas Undead Bait. Ela tá aqui, ó! Então, ela tá bem perto da Fazenda do John. E a gente tá perto, ah... De Blackwater também. Então, quem quiser vir é só vir aqui nesta parte aqui, ó, na Great Plains. Perto do... ...Rapidão. Você pega e consegue. Ah, ele não é essa aqui, droga. Acho que vou ter que subir um pouquinho, ah... Mais pra cima. Vem, cavalo, vamo que... Nós que voa. Ó, os Bodys do Inferno, chegou. Eu usei o Survivalist Map porque eu tô com preguiça de buscar as coisas. Ah, aqui eu já achei outra. Aí já era, elas são bem fáceis de achar essas aqui. Pode ser. E agora que a gente tem o Wild Feverfill e o... Coisa, a gente pode fazer aqui. A Undead Bait. Então a gente fez uma aqui. E duas. E já era, eu vou pegar mais algumas aqui só pra completar. Ixi, cassete. Cadê? Eita porra! Mano, que chato, velho. Tá, matei vocês, seus otários. Eu posso pegar mais três aqui, galera. Pra gente... Dá uma acertada. Já que eu gastei o Survivalist Map, vamos usar ele, vai. Aí daqui a pouco a gente já volta pro México. Pra falar com o Landon Ricketts. A picanha... do inferno chegou também. Mu... 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 E aqui acho que a gente pode fazer mais três agora. Olha... Como é que você tem que fazer um por vez? Não saco. Opa! A picanha tenta me matar. Foram anos e anos comendo carne. E agora o meu destino chegou. Ela veio para se vingar. Nossa. Eu acho que vai ter um rebanho de 500 vacas atrás de mim quando eu morrer. Ahn... A gente pode salvar aqui... Ah, vamos salvar aqui Blackwater, vai. Não aguento, velho, ouvir aquelas mensagens tosas. Quer que tá mais perto. Eu tô com preguiça de andar. Vamos atirar em alguém também. Nossa, olha quantas Prey Pops apareceu no mapa, velho. Ah, velho. Agora... agora... agora já era. Vamos ver um Survivalist Map à toa. Mas a coisa que mais me estressou é que o meu computador deu um Freeze muito louco, velho. Não sei o que aconteceu. Vamos ver aqui como é que foi. Agora a gente vai defender Blackwater, a primeira cidade que a gente vai defender aí. É, basicamente a mesma coisa do começo, só que... Nossa, e aqui no começo é muito mais tranquilo, né? Vocês perceberam, né? Ele tá vivo ainda? Deixa eu ver lá com carinho como é que eu posso ajudar. Provavelmente ele vai querer que eu dou munição pra ele. Bom, tá. Eu vou dar Sniper aqui pro primo pra ele. Pra que vocês matem eles, né velho? É fácil defender. É porque aqui eu tenho acesso a minha casa e aí eu posso voltar pro México. Eu fiz um corte naquela hora lá porque travou mesmo. Na captura eu fiquei mó puto. Nossa, eu tive que voltar pro México só pra isso, meus filhos. Nossa, eu tive que voltar pro México só pra isso, meus filhos. Aff... Que NPC mais... Inútil? Ahn... Vamos pra lá agora? Não tem mais gente por aqui. Ahn... Acabou. Acabou. Então Blackwater está salvo novamente. Tomara que o das lasermanas não seja... Não tem um overrun porque lá, meu Deus do céu, né? Será quinhentos mil pontinhos de destruição em massa, né? Ahn... Aqui é a minha casa, né? Mikasa es Mikasa. Ahn... Ahn... Meu Deus, eu não sei onde que é o... O quarto. Espero que seja aqui. É aqui? É. Bom, então vamos dar um travel to destination. A gente vai voltar pra casa madrugada, né? Casa madrugada. E agora a gente já tem as dinamites que eu peguei no matador. E eu voltei aqui nos Estados Unidos pra gente ter... As... Prairie Poppies... Wild... Fever... 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 Eu não lembro o nome. Ahn... E agora Thief's Landing começou a ser atacado... Por hordas... De... Mortos-Vivos. Mas agora... Vocês só tem que trazer duas dinamites e duas Undered Bates, viu? Eu trouxe a mais porque eu quis. Então são duas de cada. Nossa, que fedor, mano. Queijo suíço, queijo suíço... No Seguro... Hámonos! melhor ropa... Nenhuma... Mas vamos trabalhar com isso um pouquinho. Ah... Isso... Nem os irmãos profissionais Hamam... Mas os irmãos profissionais de um Produx... É, ele tá falando que ele é um terrorista, basicamente. Às vezes a sua humilidade me decepciona, Ricki. Você e eu ambos, Sr. Marston. Agora, se você me viu quando eu era um jovem... Se você me viu quando eu era tão rápido, você não conseguiu ver. Então você saberia que isso é humilidade. A verdade é... Bem... a verdade é muito morta. Agora nós temos apenas lembranças. Lembranças e uma grande espécie de mutantes, claro. Você ouviu alguma coisa? Eu ouviu um homem em Chicago escreve uma biografia de mim. E você acredita? Um artista em Pittsburgh pintou meu portrait. Eu quero dizer... as hordas de mutantes. Não a sua própria glória sem terminada. Ah, isso... nada muito interessante. Alguien disse que há alguns problemas realmente grandes perto da Escalera. Mas eu não consigo me preocupar muito com isso. Essa é minha casa agora. Essa... e essa aqui. Ah, o Reynolds Rickards falou do passado... como ele era rápido... como tudo foi feito... como ele chegou aí... ele falou um monte de coisa. E ele falou que os problemas estão em escaleira. Bom, vamos lá. E a gente conseguiu aqui com ele... Ahn... Isso aqui. Boom bait. Que é dinamite com bait. Para fazer boom bait. Para fazer boom bait, é claro... Ai, droga. Não, não acende isso aí não, velho. Ahn... ela está aqui. Build boom bait. Você pode usar aqui. Você gasta uma dinamite e um bait para você fazer uma granada explosiva. Isso é muito louco. Ah, já que eu sou vagabundo, eu vou até casa madrugada viajando no rolê. Casa madrugada não. É... Las Hermanas. Las Hermanas. Las Hermanas. Las Hermanas. Achei. E agora a gente vai ver o que a madrugada superiora vai falar. Na verdade, isso deveria ter sido o final do outro vídeo, mas... Estava com mal preguiça. Aí eu estava com pouco tempo para gravar. E meu PC travou. Cara, meu PC está travando. Eu estou preocupado. Eu vou ter que desmontar ele o dia inteiro. Dar uma boa limpada. Ele está bem sujo por dentro. Vou desconectar tudo. Vou mexer nos cabos. Vou... Não, não, não. Vou dar um tapa nele. Que saco, madrugada superiora. Por que você está dando esse rolê aí, velho? Isso aqui a gente invadia o negócio no multiplayer, cara. Eu lembro até hoje. Todo mundo zoava o multiplayer. Multiplayer desse jogo é muito bom, cara. Nossa, eu não devia ter falado isso. Você vai fazer multiplayer! Você vai fazer multiplayer! Você vai fazer multiplayer! Você vai fazer multiplayer! Eu nem assisti de jogando ainda, mas... Era bem engraçado na época. Você vai fazer multiplayer! Você vai fazer multiplayer! Você vai fazer multiplayer! Ah, multiplayer! Ah, multiplayer! Vamos lá, o pinguim. Qual que é a boa? Ai, que bom! Senhor Marston! Que maravilhoso ver você vivo! Eu acho que eu acertei o Sepulcro. Você é um servo bravo servo de razão. Eu não me chamo muitas coisas no tempo, mas nunca isso. Quem é essa garota, por exemplo? Ela? Eu não sei. Ela disse que ela estava em uma ordem de ordem de Escalera. Eu tenho certeza que eu vejo ela. Ou alguém como ela. Talvez. Mas é uma olhada suficiente. Parece uma garota boa. Ela me disse algo interessante. O que é isso? Hum-hum. Ela acertou essa garota terrível sobre o nosso soon-to-be-presidente, Abraham Reyes. Talvez você tenha ouído dele. Ou ele? Eu conheço ele bem. Eu espero que o Parasite de Vain, Ambitoso e Repugnante não seja um amigo de você. Não exatamente. Eu não pensei que ele era tão ruim. E quem eu sou para julgar? Desculpe-me. Eu apenas ouvi muitas histórias desculpas e conheci muitas garotas e abandonadas. Hum-hum. Claro. Mas o que ele fez? Ela acertou que ele tinha amigado uma doutora antiga. Uma doutora antiga e um templo de sua honra. Eu quero dizer, como eu digo, isso parece ser heresia. Como as delusões idiotas de uma pessoa desculpa. Mas em uma terra como esta, eu aprendi a ser menos dogmático do que talvez eu tenha sido instruído. Eu tenho certeza que é apenas foda. Talvez. Talvez. Eu vou pagar o Presidente para visitar. Eu vou rolar por você. Alguém, certeza tenha que. Adeus, Mãe Superior. Veja com Deus, meu. Ok, então o John perguntou quem era aquela freira que passou por ele, porque ele pareceu que já tinha visto ela em vários lugares Se você tivesse percebido, talvez você também teria visto E ela falou, essa freira falou que o problema está em escaleira com o presidente Ray, o líder da revolução que dominou o México A superior dance Então a gente vai ter que viajar até a escaleira, que está aqui, e encontrar o Ray, um homem civilizado Porque a freira disse que ele invadiu uma cripta de uma deusa antiga e soltou essa maldição na terra Ele mexeu com coisas que não deveriam ser mexidas porque ele estava procurando um tesouro Ah, um tesouro, entre aspas Então a gente vai lá falar com o Ray E a amada superiora também achava que o Ray é um homem repugnante Porque ela tinha ouvido várias histórias que ele só deixava meninas abandonadas e grávidas Aí ela estava tipo, o cara é um filho da truta né Mas aí o Jonathan falou, até que ele não é uma pessoa tão ruim Mas ele é um otário Como todo mundo no Red Dead, ele é bem otário Ok, essa música está da hora, mas peraí, deixa eu ver onde eu estou indo Ah, acho que não tem caminho mais rápido que esse E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto